Tem um princípio da Constituição Imperial, que tá na Bíblia, tá no Antigo Testamento, tá no livro de Samuel, que é o princípio da subsidiariedade, você já viu falar nisso? Sim, isso aí é doutrina católica. Se você, se você tem um filho e você continua colocando a fraldinha nele, quando ele já tem idade de ir pro piniquinho, ele vai aprender a usar o piniquinho? Não. Se você ficar botando a comidinha na boquinha dele, ele vai chegar aos 15 anos sem saber botar a comida na boca, não é isso? Vai ser um inoperante. Nenhuma família deve fazer por alguém aquilo que ele pode fazer sozinho. Nenhuma comunidade, nenhuma igreja deve fazer por uma família aquilo que ela resolve sozinha. Nenhuma cidade deve se meter em questões que são da comunidade. Nenhum estado deve se meter em questões que a cidade pode resolver. E assim sucessivamente. Na Bahia tem outdoor. Se ele te gritar, chame a polícia. Que desgraça é essa, véi? Se ele gritar, chame a polícia. A mulher grita docente todo dia. A mulher pode gritar você o tempo inteiro. Grita pra caralho, dá pau, não tem prazer nenhum. Mas se você gritar... Inclusive Bolsonaro que apoiou essa porra aí. Como é? Prejuízo psicológico. Não é nem juizado, é cadeia mesmo, não é isso? Prejuízo... Imagina. Bolsonaro fez isso mesmo. A mulher ali grita, a mulher ali grita. Cala a boca, porra! Prejuízo psicológico. Então, você sabe o que é isso? Aí você tá escondido, rapaz. Você sabe o que é isso? Filosoficamente falando, poder dos governos é simplesmente poder de coerção. É o cano de uma arma. Ele é direcionado originalmente para criminosos, bandidos e invasores. Aí, quando o Estado começa a extrapolar essa função... Na verdade, o Estado não tem que ter função, não tem que privatizar tudo. Mas quando você sai do escopo da governança, que é justiça e defesa, e começa a regular a vida dos cidadãos, o Estado estabelece micro-regrinhas para a vida das pessoas, transformando todo mundo em criminoso. Pai e irmão não apanham. Então, exatamente. Foi silêncio. E aí, não, mas sabe o que é o pior de tudo isso? Fomos cinco segundos de silêncio. Mas sabe o que é o pior de tudo isso? O Estado cria esse monte de leizinha para transformar todos os cidadãos em criminosos para justificar a opressão sistemática, a coerção estatal sistemática contra os cidadãos. E aí, marido grita com a mulher, mulher grita com o marido. Isso são problemas pessoais que essa micro-regulação demagógica do Estado transforma em problemas coletivos. Acaba com a civilidade, acaba com a família e transforma o Estado num leviatã gigante. E as feministas servem de massa de manobra para esse processo. Tem que revogar todas essas leis idiotas. Maria da Penha, como é que é o nome daquela outra lei idiota lá? Ah, lei do grito, violência psicológica da mulher. Marina não sei do que. Não é não? Tem essa outra idiotice também. Vocês entrevistaram, pô, é colombiano, peruano, com o nome do cara que foi vítima da Maria da Penha, que ela admite que ele nunca bateu nela, né, com o nome da mulher? É o Heredia. Você entrevistou esse cara? Não. Pô, era um cara também foda, né? É uma história que tinha que ser contada, né? Ele conseguiu direto com a Brasil Paralelo. Você nunca gravou com o que não tinha interesse, não? E tem um advogado dele que... O advogado, sim. Você gravou com ele? Esse, sim. Gravei. Trouxemos aqui. Ele tá reabrindo o caso. É um negócio complicado porque, enfim, é o STF que foi pra corte. Então, assim, é muito complexo. Mas ele tem... Mariana Ferrer, falaram aqui nos comentários. Mariana Ferrer. É, mais uma lei... Mais uma lei feminazia e estúpida que tem que ser revogada. Eu não tô no coração de ninguém. Até Milley até agora tá indo bem, mas Milley pode nos decepcionar, não é isso? Você não pode pré-julgar as pessoas. Claro. Milley pode ser um FHC, ele pode sanear a porra e devolver o vagabundo, e ele pode ser um bukele, que vai chegar lá e quando ele tiver a oportunidade de poder, vai botar os vagabundos na cadeia em massa, não é isso? Nós não sabemos. Até agora ele tem honrado, não é isso? A mesma coisa acontece com o Marçal. Marçal não é anticomunista, não tá prometendo reduzir o Estado e é eficientista. Esse tipo de coisa é perigosíssima. A questão é qual é a alternativa? Quem mais tá dando testa no discurso oficial? Então, a questão que eu falo é a seguinte. O Boulos é um apoiador de tudo quanto é vagabundo, terrorista, comunista, invasor. Isso aí nem fora da escala, não é isso? Desgraça. Topa tudo contra o Boulos. Depois você tem a Tabata, que é uma comunista globalista da pior espécie. Aí você tem o Datena, que também dispensa comentários. Tinha que ser preso em flagrante aquele dia. Tinha que sair de lá o gemado e ter sua candidatura impugnada. O pessoal tá fazendo barulho aqui, é isso? Aí você tem o Nunes. O Nunes. Pandemínio. Pandemínio. Lacrou restaurante, lacrou estabelecimento comercial. Obrigou as crianças a tomar aquele negócio que eu não posso falar o nome. Colocou ideologia de gênero de merda nas escolas. Não dá, cara. Mas então, eu acho que o Marçal vai ganhar. E quando o Marçal ganhar, vai acontecer aquilo que a gente falou da outra vez. Ele vai ficar de 4 para o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro vai ficar de 4 para ele. É, eu acho que tem esse primeiro perigo também. Não, antes do segundo turno. Se ele for para o segundo turno com o Boulos, a família Bolsonaro toda já vai abraçar ele. Vai. E se não abraçar, se desgasta. Vai ser melhor. Vai ser pior ainda. Mas sabe qual é o perigo? Isso aí que o Heitão falou. Marçal virar um Dória. É. E propostas como comprar 15 mil drones com vigilância térmica facial. Isso aí é totalitarismo. E mesmo que ele não use, essa estrutura vai estar pronta para o próximo que entrar. Sim. Como o Bolsonaro meteu o Pix e aí o PT usou o Pix para ir rabar a galera. Ou como o regime militar que criou uma série de autarquias regulatórias que foram usadas pela esquerda. Exatamente. O negócio do Pix causou lá no pânico hoje, porque o Trezoitão estava falando que os caras da Brasil Paralelo estão recebendo o dinheiro do Pix. Doxando os clientes. Eles estão doxando os clientes. Você acha que podem ir atrás desses clientes também? Podem. Você acha que quando tem um concurso de juízo eles já não pesquisam se o cara pagou? Você acha que essas comissões aí de esquerdista militante, quando tem concurso de defensoria, de ministério público, qualquer concurso que tem investigação social, você acha que não vão pesquisar quem são essas pessoas? Caralho, está nesse nível já. Você acha que se você tivesse uma comissão de banca para professor universitário, para juiz, para promotor, para defensor público, e alguém doasse coisas para uma coisa que você considera terrorista e satânica, você queria que esse cara entrasse no órgão e tivesse poder? De jeito nenhum. Se você cortaria, imagine eles que não respeitam lei. Você acha que alguém que doou dinheiro para Alain dos Santos, alguém que comprou o Brasil Paralelo durante três anos, tem alguma chance de passar um concurso de juízo promotor nesse país? É, pá, o Brasil Paralelo tem que aceitar o Bitcoin, cara. Não, não é só isso, não. Vamos dizer que você tem uma ação trabalhista. Você acha que o juiz e o promotor militante, na hora de decidir que para quem vai dar, não precisa ser o CPF das pessoas, não? Você ia dar ganho de causa a alguém que você considera um bandido, um criminoso? Você ia botar na administração pública porque ela tem poder, porque ela tem discurso? Imagine eles, não é isso? É aquela coisa que o Stalin falava, né? Eles não deixam o inimigo ter arma, não deixam o inimigo ter opinião. Certamente não deixaria o inimigo ter uma rede de suporte, de apoio. Pois é. Ó, falando nisso, o Nando Moura virou seu fã, você viu? Ele fez dois vídeos sobre mim lá e os próprios seguidores dele me atararam tanto que o cara atirou do rato, não foi? Não, mas oitão... Não, mas isso foi antes. Não aceite apoio do Nando Moura. Não, mas isso foi antes. Mas eu não sou candidato a nada, porra. Qual apoio? Sim. Não sei, vamos... Não, eu tô falando sério. O 3-8-1 com a treta do Alan do Santos, o Nando Moura fez um react recentemente. Mas quase que eu virei o herói do PT. Quase que o PT me dava, eu ia virar comendador de Lula, né? Eu ia chegar em minha casa, flores do STF. Você duvida que isso acontecesse ou não? Eu vou falar um bagulho aqui. Todos iam assinar todos os cafés da manhã pra mim, não é isso ou não? Hein? Eu vou falar um bagulho aqui. Nessa briga aí entre o 3-8-1 e o Alan do Santos... Não, eu não briguei com ninguém. Eu sou amigo dos dois. Eu também, eu sou amigo de todo mundo. Eu sou amigo do 3-8-1. Eu sou amigo e eu não tenho nada contra o Alan do Santos, eu tenho nada contra ele. E eu admiro muito o trabalho do Alan do Santos. Mas eu vou apostar mil e o reais em você, velho. Não, não aposte não, eu sou mais velho, eu sou deficiente, eu sou menor. Eu vou apostar milão em você. O quê? Eu vou apostar milão em você. Você vai escolher tipo o armlock, não sei o que lá. O que vai ter lá, mas você precisa escolher. Mas eles vão apostar no tempo. Quem vai ganhar e qual... Se é armlock, estrangulamento, anti-stroke, não é isso? Mata leão, a porra toda. Não, mas eu vou falar uma coisa. Eu admiro muito a coragem, o trabalho do Alan do Santos. Admiro também o 3-8-1. Eu também admiro, eu fui lá ajudar ele. Sim. Agora, o Nando Moura, não. O Nando Moura é simplesmente um recalcado, comunistinha, sem vergonha, hipócrita, mal educado, que não sabe debater. Mas você acha que... E que tem puro ódio, puro ódio do Alan do Santos. Não é que nem o 3-8-1 que tava fazendo crítica lá, construtiva, discordo de uma coisa e tal. O caso do Nando Moura é o outro. Mas sabe que na treta do 3-8-1 com o Alan do Santos lá, quem tava certo? Cada um... Não, tinha pontos que eu concordava mais com o 3-8-1. Agora, o Alan do Santos, ele tá sendo muito perseguido pelo sistema também. Não tá bem, né? O cara que tá fumando. O cara que chega de noite fumando, bebendo como ele bebeu, de óculos escuros de noite não bebeu. O cara tá beleza psicologicamente? Ele tá bem? Não, claro, mas como é que ele poderia estar bem? Ele tá sendo... Ele é vítima... Ele é escuro mesmo, é verdade. O cara de noite, num ambiente fechado, fumando, três carteiras num espaço de três, duas horas e bebendo. Ele tá bem? Não. Que realmente é hora de trabalho dele, né? Mas o Alan do Santos, pô, ele é um caso emblemático de alguém que foi injustamente perseguido por essa ditadura comunista aí. O Xandão, esses ditadores aí. No meu trabalho, você acha que no meu trabalho, no meu plantão, rotineiramente, mãe de vagabundo... Já imaginou? Você tem mãe viva? Tem. Alguém disse, rapaz, eu acho que seu filho tá lá na pedra, Neymi, ele... Ela chega às três horas da manhã, eu digo à minha tia, volte amanhã que aqui só abre oito horas. Sua mãe ia dizer o quê pra mim? Não, pelo amor de Deus. E ia me ameaçar, xingar, não é isso? E aí, filho da puta, se eu te mato, abre essa porra, não é isso ou não? É. Você acha que diariamente... Às vezes você sendo vagabundo, mesmo eu sendo vagabundo, eu posso tratar a mulher como vagabunda? Não tem mulher decente que tem filho vagabundo? Tem. Hein? Diariamente, vagabundo me cospe e me... Eu tenho que chamar de senhor. É meu dever, não é isso? Eu chego no ambiente pra tirar um bebê do para-brisa. Você acha que o pai e a mãe acham bonito isso? Arrasgar a pele da cara do bebê? Hein? Eles vão alterar ou não vão? Vão. Eu vou meter gás, eu vou prender alguém numa situação dessa? Eu não tenho que me colocar na situação do outro? Tem que se controlar, sim, é. Pois é. Aqui é a minha rotina. Ali nos Estados Unidos, qualquer coisa que eu fizesse ali que provocasse ele, ia provocar prisão de tradição dele, ia foder inclusive os filhos dele. Ele que devia ter pensado nisso, eu pensei mais nos filhos dele do que ele, não é isso? Inclusive, eu não mencionei hora nenhuma a família dele. Ele que mencionou a Ludmilla, que não é parente dele. Os caras do Metáfora não disseram, ah, Renato, não, Ludmilla não é a filha dele, isso não é o nome da filha dele. Ele entendeu que o esquema do Pix, doxa e destrói financeira e politicamente, todo mundo que faz o Pix, não é isso? Ele ficou com raiva dele, não foi de mim, não? Não, mas exatamente, Ludmilla entrou porque ele trouxe esse assunto. Eu disse que ele não era homem? Não, não disse. Ele disse, eu sou homem, eu sou homem, eu sou casado, porque ele disse, meu Deus, sem o Pix eu tô fudido, não é isso? Mas então... Sem o Pix eu tô... Sem o Pix eu tô fudido. Mas você falou certamente que... Você falou dele ser ignorante, mas Bolsonaro não pode... Ele não poderia ser ignorante. Ele não pode alegar, porque ele alega... Não pode. Ele pode ser ignorante, mas ele não pode alegar a ignorância porque ele afirma ser o pai do Pix. É. Se você criou uma porra, você não sabe o que é? Exatamente. Ou é mentira que ele não criou o porra, Anaís? Só que aí o Alan entendeu que você tava falando que ele era o... Não, ele fez a equivalência. Ah, então no meu caso é a mesma coisa. Não, porque você não é o criador da porra, Anaís. É. Falando nisso, o Superman veio aí e tava bravo com você também. Você viu isso aí, né? Eu vi. Como é que chama? O Marco Antônio. Será que eu sou um adolescente mental? Vamos gravar aqui, inclusive, com o cara com o QI mais alto do Brasil, não é isso? É isso mesmo. Vamos ver se ele faz esse diagnóstico também, não é isso? Vamos ver. Autista sim, não é isso? É. Autista sim, mas... Agora, eu não vejo problema nenhum, bicho. O cara ser servidor público e defender a liberdade. Não vejo problema nenhum. Inclusive, eu apoio o Cogos exatamente por isso. Eu quero ver um gabinete aqui de vereador em São Paulo, dedicado à defesa da liberdade. Se Cogos pegar o gabinete e só fizer merda, mesmo assim, ele é melhor do que dar um cara que expressamente é um socialista, bicho. Entendi. Concordo. Só o que ele já fez, só o que Cogos já fez, ele já merece mais do que qualquer vereador que eu conheço na cidade, né? Cogos é mais bolsonarista que o Silvio Bolsonaro. Você viu o Silvio Bolsonaro na porta de quartel? Não. Eu vi Cogos. Eu vi os caras lá na... Na onde eles estavam lá? Na porta da Copa do Mundo lá. Um bagulho do pendrive, você virou essa daí, né? Eu vi eles lá na Copa do Mundo e quem tava pra se fuder aqui foi o Cogos, não é isso? But when freedom calls, we answer, we were there. Sempre que a liberdade chamar, lá eu estarei. É. E é isso. No meu gabinete, eu vou criar ali uma máquina de guerra política pra atrasar o lado dos esquerdistas, dos psicofantas estatais. O meu gabinete vai ser uma infiltração da sociedade, do cidadão de bem dentro do Leviatã estatal para promover a liberdade e atrasar o lado de todo mundo que é inimigo do povo. Eu quero atrasar o lado do Lula, atrasar o lado do Xandão e defender a liberdade. É isso aí. Vote Cogos 44038, é isso aí. Exatamente. Exatamente.